Há cinco anos, quando comprou essa casa financiada, Bruno comemorou a realização de um sonho. Mas logo que ele e a família se mudaram para o residencial Jardim Belvedere, vieram os problemas. Bruno e a mulher já foram vítimas de cinco assaltos e furtos. O primeiro foi em 2016. Eu estava aqui na porta da minha casa, aproximadamente às 20 horas da noite, conversando com um amigo meu por telefone. Então o pessoal viu a ocasião e fazia o ladrão. Ele passou, me viu aqui na rua, me abordou, pôs para dentro e fez a festa. Levou o que podia levar. A segunda vez foi furto, eu não estava presente. Eles entraram na minha casa, arrombaram a porta, levaram meus pertences pequenos. E a terceira vez foi a minha esposa chegando em casa, sozinha, à noite também, né? E abordaram ela, levaram a bolsa dela com celular, documentos, enfim, o que tinha dentro da bolsa dela, levou. E a última agora foi no domingo agora. A ousadia dos criminosos que agem no residencial Jardim Belvedere é tanta que no último domingo a casa do Bruno foi invadida duas vezes pelos mesmos ladrões. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas na parte externa e dentro do imóvel. No primeiro furto, os ladrões chegaram pouco antes das duas e meia da tarde, quando Bruno tinha ido à casa de parentes. Os bandidos chegam na rua nesse carro prata. Um deles desce e olha debaixo do portão de uma casa para ver se havia algum movimento. Logo em seguida, eles param em frente à casa do Bruno. O bandido de camisa listrada desce, se abaixa para ver debaixo do portão, retorna para o carro, disfarça e entra no veículo onde estavam os comparsas. Logo, o comparsa de camisa preta desce e vai até o portão. Repare que ele está com uma chave de fendas na mão. Visivelmente nervosos, eles abrem o portão. Os dois voltam para o carro e, em seguida, o terceiro ladrão, que estava na direção, desce. Os três entram na casa e, em poucos minutos, vão colocando vários objetos no veículo, inclusive TVs. O trio entra no carro e vai embora. Antes de entrar na casa do Bruno, os bandidos saíram observando outras casas aqui da rua. Primeiro, eles vieram até essa casa com o portão branco, olharam aqui debaixo para ver se tinha alguém ou não. Depois, eles seguiram aqui pela calçada até chegar na casa do Bruno aqui. O Bruno tinha saído. Bruno, mostra para a gente como é que eles conseguiram abrir aqui o seu portão. Porque na imagem dá para a gente ver que um dos criminosos desce com uma chave de fendas na mão. Exatamente. Eles descem e até de então não tinha percebido. Mas quem me orientou foi a polícia militar. Ele falou que ele sai com a chave de fenda, ele dá uma forçadinha aqui. E, realmente, se você for analisar aqui, é bem fácil mesmo. Eles usaram a chave de fendas para abrir o portão. Rompeu aqui, abriu, já adentrou e aí já sabe, né? A ousadia dos bandidos foi tanta que só aqui do lado de fora tem duas câmeras de segurança, tem cerca elétrica, muro alto, nada disso inibiu o bandido. Não, a gente vê constantemente nos jornais aí que as câmeras já não inibem mais eles, né? Eles não têm mais medo de mostarem o rosto. Aí, depois que eles abriram aqui o portão, eles entraram aqui na casa, né? E ficaram um bom tempo aí, né? Pelo menos uns cinco minutos. Sim, foi contado nas câmeras aqui, foi exatamente cinco minutos o tempo que eles gastaram aqui dentro. Bruno ainda nem tinha voltado para casa quando os bandidos retornaram. As imagens mostram que eram seis e quarenta da noite quando o mesmo carro prata parou na porta da casa dele. Os criminosos tinham trocado de roupas. Um deles desce e entra na casa. Em seguida, um segundo criminoso também entra no imóvel. Ao entrar na casa, eles acendem a luz e pegam o capacete. Um dos bandidos liga a moto e sai pelo portão. Já do lado de fora, o ladrão na moto sai junto com o comparsa que dirigia o carro. Foi o meu maior prejuízo, foi o meu veículo, né? Que é o meu instrumento de trabalho. E a moto. Que é a moto. E a TV, qualquer um fica sem a TV. Mas eu preciso de trabalhar, eu preciso da minha moto para trabalhar. Então, assim, foi o meu maior prejuízo, foi a moto. Vamos mostrar aqui. Eles entraram aqui, né? Novamente pelo portão. Vamos entrar aqui, Bruno, para mostrar para a gente. Eles entraram aqui pelo portão. A moto do Bruno estava exatamente naquele canto próximo à escada, né, Bruno? Sim, estava ali. E onde eu deixo, né, porque eu tenho o carro aqui, então, a minha garagem, a minha moto é esse local aqui. Inclusive, a retirada da moto aqui foi registrada por aquela outra câmera que fica bem no canto, aqui mostrando aqui o pátio da casa do Bruno. A gente percebe que parece que ele tem uma dificuldade em ligar e funcionar a moto. É, como dá para perceber, são pessoas bem jovens, né? São meninos ainda, são garotos. Acho que se perceber lá, deve ter a média de 15, 18 anos no máximo. Então, são pessoas que são inexperientes ainda. Bruno e os outros moradores do residencial Jardim Belvedere acreditam que essa área pública, localizada na rua JB6, vem facilitando a ação dos ladrões. A área está destinada para a construção de uma praça, mas o local está tomado pelo mato e vem sendo utilizada para o descarte de lixo e entulhos. No setor, o medo toma conta dos moradores. A gente sente ameaçado, né? Nós temos que nos sentir presos, né? Ao invés da gente sentir a liberdade de ir e vir quando puder, é diferente. A gente tem que se sentir presos para eles estarem na liberdade de entrar e sair dentro das nossas casas, né, de cidadãos de bem que trabalham para adquirir suas coisas. Infelizmente, a gente não tem segurança, ninguém faz nada. É o que mais acontece com a gente. Aqui é muito perigoso. Até durante o dia, o Loares, aqui, ninguém tem liberdade de sair. Até mesmo para ir no mercado, para ir no hospital, porque você se sente seguro de estar na rua. E até mesmo dentro de casa, a gente tem medo, né, das pessoas estarem entrando e fazendo alguma coisa com a gente. Difícil aqui é encontrar alguém que não tenha uma história de violência para contar. Meu filho e a minha nora. Inclusive, o meu filho foi assaltado com mão armada. Aqui ele, a minha nora, estava a minha neta, que na época estava com 5 anos, ficou muito assustada. E agora, de novo, que ele entrou aqui dentro de casa, levou tudo. E minha neta está chorando e não quer voltar mais para casa. Diante de tantos crimes, a mulher e a filha do Bruno nem querem mais voltar para casa. Elas estão com medo. Desde o primeiro assalto, ela sempre, pai, eu não gosto dessa casa. Ela sempre toca e esse assunto aí me deixa até assim, meio triste por ela, entendeu? E ela está na casa da madrinha dela, que é a minha comadre, lógico, e está me ligando, pai, eu não quero voltar para essa casa mais. Eu quero voltar, quando eu voltar, eu quero estar em outra casa já. Então, assim, a família toda se sente já traumatizada. Eu já nem durmo mais em paz dentro de casa. Porque eu sempre fico com aquele negócio na cabeça, traumatizado. Minha filha e minha esposa não querem mais ficar nessa casa aqui. Infelizmente, assim, é uma casa que eu comprei, né? Como todos sabem, é muito difícil, é dolorido. Você acorda cedo, chega à noite, para você conquistar os seus bens, devagar, porque é muito difícil. Hoje as coisas não são fáceis. E eu, infelizmente, vou ter que me dispor dela. Vou ter que vender, alugar e sair daqui e voltar para o aluguel. E eu, infelizmente, vou ter que vender, alugar e sair daqui e voltar para o aluguel.